Sucesso no açaí 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 Se barra Sucesso no açaí 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 Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu quero ouvir, bora! Proxiputo, vagabundo, não vai nem nada Tini, Jani, está chamada, reciclada Você na rua, eu em casa Naquela dada, usando nada Não é a meia, hoje a gente larga E que é lagado, passa, a noite acordada Na cama, a noite é varrada Esperando pra esquentar E que é lagado, passa, a noite acordada Na cama, a noite é varrada E aí, bora! Não dorme não que eu tô chegando Vai! Tapa, 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 tapa varrada Vai! Tapa varrada na rava Rava Vai! Não dorme não! Uou! Tapa, 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 tapa varrada É o som dos paredões, papai! Hoje, tudo, vagabundo, não vale nada Tini, Jani, só chamada, reciclada Você na rua, você na rua, eu em casa Você na rua, eu em casa Naquela dada, usando nada Não é a meia, hoje a gente larga Não dorme não que eu tô chegando Vai! Tapa, 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 tapa varrada Tapa, tapa, tapa varrada Mas cê drive, os melhores pendrives do Brasil Vai! Tapa, 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 tapa varrada Tapa, tapa, tapa varrada Na rava Na rava Não dorme não que eu tô chegando Bebê! Você é uma banda? E quem gostou dá um gritão aí Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Vai! Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade Implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 chama na pressão, chama no pisouro do papai Vai! Se é uma banda, é não seu teclado papai, segura a pressão dos paredões aí, e se é vacilo, se é só Eu disse vai, vai achando que não vai doer, e vai ser molezinho esquecer, se prepara que tu vai sofrer Vai! Quando a balada acabar, quando o teu corre passar, quando a ressaca de saudade implora por mim, só não esquece que eu te avisei, ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração, tu pode até beijar Fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração, tu pode até beijar Mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão, fazendo dom, 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 oh, oh, vai, 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 vai Fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 Eu tentei te esquecer Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto O seu beijo, o seu fogo O teu toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo E aí, puxa do cavaco O alagoas corrado É porque você senta com carinha de neném Mas não é quem sabe Por que é que tu neném É porque você senta com carinha de neném É porque você senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto Seu beijo, seu corpo O teu toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo E aí? É porque você senta com carinha de neném Rafael, show! Vão! Vai, beijo! Sabe por que é que tu me tem? É porque você senta com carinha de neném É porque você senta com carinha de bebê Bota na pegada Bota no piseiro Tem que respeitar o meu tecladinho O homem é bom É espetacular Bora, meu filho! Eu cheguei no piseiro Que vejo minha namorada Ela ainda até o João E a galera animada Já avisei de loja Ela balança do bubão Sai daí, no rio Deixa de provocação Eu cheguei no piseiro Que vejo minha namorada Ela ainda até o João E a galera animada Já avisei de loja Ela balança do bubão Sai daí, no rio Deixa de provocação Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto Só me encoste em mim Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Eu não vou parar Quero atenção Eu vou ouvir em casa Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção Eu vou ouvir em casa Mostrando o meu dom Chama no piseiro Tem que respeitar Tem que respeitar Eu vou do acesso Eu cheguei no piseiro Que vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Já avisei de loja Ela balança do bubão Sai daí, no rio Deixa de provocação Eu cheguei no piseiro Que vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Já avisei de loja Ela balança do bubão Sai daí, no rio Deixa de provocação Tô descendo sim Tô rebolando sim Faz um vídeo Tira foto Sua me costa em mim Tá dançando sim Tá rebolando sim Eu não vou parar Quero atenção O povo vim em casa Mostrando meu dom Eu não vou parar Quero atenção O povo vim em casa Mostrando meu dom Chamaram o bicho Chamaram a merção Dos faredões Aí Em nome de top É ver, pois A sua xereca Eu tô sem preso Toda vez com machucação A xereca Eu ia tá fudido Eu ia pegar a prisão Perpera Eu ia tá fudido Eu ia pegar a prisão Perpera Eu ia tá fudido Eu ia pegar a prisão Perpera Eu ia tá fudido Eu ia pegar a prisão Perpera Eu ia tá fudido A checa A checa me liberta Eu gosto da checa A checa me liberta Eu gosto da checa A checa me liberta Eu ia tá fudido Eu ia pegar a checa Eu ia tá fudido 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 Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejo Tô me amando mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Vem se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se bora meu parceiro, os tios do fernão Bora o patrão, o gabiado, o cavalo E chorou, papo Solinho pra bater no parântano Chama, vai Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejo Tô me amando mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Vem se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Já se prepara pra ruer, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha, beijar Paredão de escobidu Chama papá Tome o MD Motores Tome o pedeira Resposta firma menino Você é macio bebê Vem com o piseiro do barão Sexta-feira é dia de curdição, passa a nota pro Chambon, discute com sensação E sexta-feira é dia de extrovenga, dormi junto com a sovinha, acorda no civil com a cega Sexta-feira é dia de curdição, passa a nota pro Chambon, discute com a sensação E sexta-feira é dia de extrovenga, dormi junto com a sovinha, casa no civil com a cega Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo pinha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Segura a pressão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo pinha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Valeu meu parceiro, Matzinho sensação Estourou o papá Estourou o papá Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha raba e tá no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha raba e tá no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Botam elas pra descer, MCKL É piseiro do barão e macio sensação Estourou de vez, papá Chama no piseiro, chama na peça Bota a sua e bota a piseiro Vai, papá Vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecido Se prepara que dupe Bota a palada acabar Bota o seu porro e passar Bota a ressaca de saudade e implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Quero ouvir minha galera soltar a voz Bora, bora Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Vai, depois vai ligar Querendo aquela nossa Vai, fazendo dó, dó, dó Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa E as meninas, bora Fazendo dó, 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 dó Fazendo Oi, oi, oi Vai, fazendo dó, 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 dó Isso, miga, é eu, esse papai Vai, cadu, pisa Vai Vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer E aí Bota a palada acabar Bota o seu porro Bota a ressaca de saudade Só não esquece que eu te avisei Solta a voz do meu povo Eu quero ouvir, eu quero ouvir Bora, bora Agora Vai Fazendo Bota Bota a evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar Do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querem naquela nossa Olha, fazendo Ele e show Pau Pai Toma Sabe, é esporte.net Aí, depressão, bebê Bota, meu piso Que é a sensação Que galera é essa, papai? Tchau, tchau Nosso som é o nosso e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Dançar na roça é assim Sigo a minha mão que você roda pra mim E dança assim comigo Bem de ladinho que eu te ensino Olha comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Chamega Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar É o som dos paredões O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega Chamega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Toca na pegada Meu é um Vai Cê é vazio papai Ô ô ô ô Sou meus varedões E aí Bora Tu sabe que quando te vejo O beijo é certo O prazer é fatal Na cama não tem mistério Tanta intimidade É amor surreal Não rola com esse pivé Tudo não tá certo Notícia vai Bora tentando achar Um dezinho como eu Só que não é capaz E aí Cê pode até procurar Cê não vai encontrar Em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer, se ele não te faz Eu vou até fora Mais alto Se ele não te faz gemer, se ele não te faz bons Toca demais, toca demais, toca demais Se ele não te faz gemer Você pode até procurar, se não vai encontrar E outro, então para de reclamar Se ele não te faz gemer, se ele não te faz bons Se ele não te faz gemer, se ele não te faz bons Eu vou até fora Troca demais, troca demais Se ele não te faz gemer, se ele não te faz bons Troca demais, troca demais, troca demais Se ele não te faz gemer, se ele não te faz bons Troca demais, troca demais, troca demais Se não a chapa de ligar, eu jogo fácil O que você não te faz gemer Tô legal e a geral Tô de boa em guiaçal, a pisadinha sulingada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sangue contagia, é o sonho, a sensação Tô no meio da mulherada, a macharada Tome o uísque de montão, só não pode ficar bem Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão, só não pode ficar bem Para não cair no chão Tô legal e a geral, tô de boa Olha, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sangue contagia, é o sonho, o paredão Tô legal e a geral, tô de boa em guiaçal, a pisadinha sulingada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sangue contagia, é o sonho, o paredão Eu tô legal e a geral, tô de boa em guiaçal, a pisadinha sulingada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sangue contagia, é o sonho, o paredão Tô legal e a geral, tô de boa em guiaçal, a pisadinha sulingada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sangue contagia, é o sonho, o paredão Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo, para não cair no chão Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo, joga no piseiro Tô legal e a geral, tô de boa em guiaçal, a pisadinha sulingada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sangue contagia, é o sonho, o paredão 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 Se não quer com nóis Se não quer com nóis não tem miséria Tem o meu contato em reserva, mulher Se é uma cinderela, mas eu prefiro E se não quer com nóis não tem miséria Eu tenho meu contato em reserva, mulher Se é uma cinderela Mas eu prefiro Se não quer condói, não tem miséria É o meu contato em reserva, mulher Você é uma cinderela Mas eu prefiro o rostinho dela Vai, vai Você é uma cinderela No paledão Proque, proque nela Proque, proque nela Bota em reserva, é proque, proque nela Bota no piseiro, vai Proque, proque, proque nela Não conta em reserva, é proque, proque nela Não conta em reserva, é proque, proque É proque, proque nessas meninas Bota na pega Renome de Barreira Produção Vai Vai Toma 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 Jornando o bizarro Vai com a mão no zóio Vai É do movimento que ela gosta Te pego de frente, te pego de coxa Puxa Ximaria vai jogando na beitão É do movimento que ela gosta Te pego de frente, te pego de coxa Vai na vinha Vai Joga 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 J É do movimento que ela gosta, te pego de frente e pego de coxa Se a chimalinha vai jogar no rabetão É do movimento que ela gosta, te pego de frente e pego de coxa Vai da alvinha e vai jogando, vai E choca, 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 vai Joga o rabetão, choca, 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 vai E joga o rabetão na tropa Joga, 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 chama, vai E joga o rabetão Joga, 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 joga E joga o rabetão na tropa Alô, patrão João de H Chama, bebê No mundo do C3 Paredinha até rebota Sou do caramba Ouvir a mostra É o namorado Fala, Picael Vamos tomar cachaça E aí Tem que ver Tem que dar like Não me tá visualizando só saudade Não me tá visualizando só saudade Tô na cachaça que você bebe E tô na cama que você deitar Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação Quero ouvir É a história E dorme chorando E dorme chorando É a história Sorrindo E dorme bebendo E dorme dançando Olha que dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Bugi, buga, vaca, vaca, vaca Eita, cura Eita, cura Eita, rixa diferente dos iguais Olha que quem te vê Quem te dá like Não me tá visualizando só saudade Não me tá visualizando só saudade Tô na cachaça que você bebe Tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É a história sorrindo E dorme bebendo E dorme chorando É a história sorrindo É a história sorrindo É a história bebendo É a história dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Meu vida Como é que é, papai? Ué! Minha rainha nova Da minha resposta Boto Let A melhor do Brasil Tchau! A pessoa que a madeira é em Tupuru E para estornou Cê nasceu, papai Sou do Paridade Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia Tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissada Mas ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente E a sentada é diferente Até com a tua mente Com ela e chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela Tua sentada pro pai Volta, rapariga Eu disse volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga É um solinho do paredão Eu tô aqui Sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia Tirar ela do cabaré A mulher tem gostosa Ela é profissada Mas ela vem me seduzendo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente E a sentada é diferente Mas até com a tua mente Com ela e chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela Tua sentada pro pai Rapariga Eu disse volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela Tua sentada pro pai Ai, bebê Eu disse volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Rodinho, produção Amor do Pim Cê é macio, papá Simbora, velho Eu me apaixonei E gozar da putaria, e gozar do pilão preto A sozinha, tá mal acostumada Tem mulher que quer a boca da minha ação Eu só quero dar minha boca, eu só quero dar uma lindada Fica com você, bota, 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 bota Fica com você, bota, 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 bota E eu me apaixonei E aí? E gosta da putaria E gosta do que não presta Tá sozinho Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor E a minha só quer botada, bora! Essa criança é minha mãe Essa criança é uma linda E pra cá que não tem E bota, bota, bota E bota, 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 bota E bota, 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 bota E a minha só sentada aqui Não vale nada E bota, 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 bota É uma banda, né? Cê é macio, sensação, amigo! Bora dançar, bota, 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 bota Tá só começando, papai Cê é macio, sensação, amigo! Cê é macio, sensação, amigo! A minha mulher disse que ia me deixar Mandou escolher Eu era uma vida de gado E minha vida é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulherana Foi uma tristeza pro meu coração Olha, deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Minha vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Meu esporte é vaquejada E derruba a bolha já Eu tô soltando no meio da vaquejada Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado Agora é só desvotei na vaqueirinha É tudo doido, é tudo dançando piseiro Tô soltando Tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado Agora é só desvotei na vaqueirinha É tudo doido, é tudo dançando piseiro É o show dos paredões A minha mulher disse que ia me deixar Mandou escolher Eu era uma vida ligado E minha vida é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulherada Foi uma tristeza no meu coração Olha, deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro Eu duvido deixar Vai! Não deixo não Não deixo não Minha vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Meu esporte é vaquejada E derruba boi de chão Eu tô soltando no meio da vaquejada Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado Agora é só desvotei na vaqueirinha É tudo doido, é tudo dançando piseiro Eu tô soltando no meio da vaquejada Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado Agora é só desvotei na vaqueirinha É tudo doido, é tudo dançando piseiro É o som dos faredores Só da vaquejada Vamos, patrão, tudo do Nostra Chorou, papai! Mais um, não para não, vai! Isso é mais, sim, papai! Bora, meu povo, bora! Vai, vai, vai Bebê! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada conta a zé Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada conta a zé Mas eu gosto Eu sou votada Das cachorras Calma aí, Rô, meu povo, bora! Essa partinha é só desputar Desputar Nas compradinhas Só votada Nas cachorras Votada Essa partinha é só Nas putas 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 Essa partinha é só Votada Nas cachorras Votada Vai! Vai! Essa partinha é só Essa partinha é só desputar É namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada conta a zé Mas eu gosto É namorar comigo? Tá de palhaçada Ui! Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Bora menina Bora menina É isso Bora! Eu sou votada Das cachorras Botada Não se acorde É só desputar Desputar Nas contrarinhas É só votada Nas faturuas Botadas Não se acorde É só Na escutam Puta Puta Putas Putas Nós jogaram Marrilha Pro só Diz Uí! Si! Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, Uh Uh 大 demain Eu sei a sensação Bota swing Repertório novo Tome, tome pisadinha Vai Meu lugar preferido Onde eu vou, tô no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Meu lugar preferido Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Cabaré da Creu é o nome da musa, ó Final de semana, briguei com a mulher Peguei minha voz e fui parar no cabaré Sedi aí no bolso, pedi a CV Era minha sobre-me A dona me deu um maculejo e tomou meu açozinho Tinha pegado o emprestado do vizinho Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Meu lugar preferido é o cabaré da Creu O meu lugar preferido é o cabaré da Creu Ui! Não adianta, adeusão Adeusão, adeusão, dá pra que vou Final de semana, briguei com a mulher Peguei minha voz e fui parar no cabaré Seguei no bolso, pedi a CV A rapariga era minha sobre-me A dona me deu um maculejo e tomou meu açozinho Tinha pegado o emprestado do vizinho Vá! Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Ui! É não, é? É não, é? Vá! 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 Pra que eu fui me apaixonar por essa Só quis me usar, me deu um chá de cama Como é que não grama nessa safada? Pra que eu fui me apaixonar por essa maluca Por essa bandida que só quis me usar Me deu um chá de cama Como é que não grama, bebê? Pra não sonar, mas o meu coração chamou É que ela tem fama É que eu jogo sem sentimento e eu quito sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Sinto certo, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento e eu quito sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento é que é certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Vou dançar, vou roubar dançar, piseiro que eu cheguei, meu pai, vai Mago da Bíblia Mago fui me apaixonar por essa maluca, por essa bandida que só quis me usar Ela me deu um chá de gama, como é que não gama nessa safada? Pra que eu fui me apaixonar por essa maluca, por essa maluca, por essa maluca Só quis me usar, me deu um chá de gama, como é que não gama, papai? Uou, todo mundo falou, pra não chorar, mas o meu coração sonhou Uou, é que ela tem fama, é rir no amor Uou, é que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento é que é certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento é que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento, se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que é certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Olha a pressão dos paredões aí É malzinho papai, bora dançar fora Calção dos paredões papai, raza Fui já na pegada do papai Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda, ou só um momento Quando sou contigo o mundo para Só o teu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema Ela representa Calção dos paredões Semana do piseiro apaixonado do papai Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda, ou só um momento Agora sou contigo o mundo para Só o teu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema Chama É pra tocar no paredão Falou o parceiro Vitor Fernandinho Chorou o papai Parceiro Pedro No ecadão da Bildezas Chorou o papai Chorou o papai Chorou o papai É som de verão e as meninas vai no chão É som de verão e as meninas vai no chão Mas se que lança nova pra tocar no paredão Faz uma dança nova pra tocar no paredão É som de verão, olha que é som de verão E as bichinhas vai no chão Mas se que lança nova pra tocar no paredão Atenção meninas Na contagem regressiva você vai descer no chão, viu? Preste atenção que eu vou mandar descer Pode botar a mãozinha na frente do palco Pode botar a mãozinha na grade Se não tiver, bota a mão no chão Eu vou mandar descer, bora Um, dois, três, no quatro, você senta, bora Ela senta, senta, ela senta, senta Ela senta, senta, se rebola e concentra Ela senta, senta, ela senta, senta Senta, 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 vai Olha aqui no colo do pai Senta, 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 vai Olha que é som de verão e as meninas vai no chão Som de verão e as virginhas vai no chão, a seguir lança nova pra tocar no paredão Bora, ah, ah, olha que é som de verão e as meninas vai no chão Ah, mas seguir lança nova pra tocar no paredão, mais uma dança nova Aí, baixei minha banda, as meninas que não desceram no chão vão descer agora Preste atenção que eu vou mandar descer, vamos Um, dois, três, no quatro você senta, vai Ela senta, senta Desse rebola e concentra Ela senta, senta, ela senta, senta Vai, tchau Senta, 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 vai Vai, senta, 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 vai Bota swing, bota piseiro, papai E o agaí, jo Raza Sou do paredão, papai Olha o solinho, tchau A galera dos paredões Aumento o sonho, bota pra tocar, bacia o papo Manovinha chegou chapada doida pra fazer beijina Sentando em cima de mim fazendo aquela sapateza Pega o trem novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó Manovinha chegou chapada doida pra fazer beijina Sentando em cima de mim fazendo aquela sapateza Pega o trem novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó Eu quero botadão, soltadão a noite inteira Quero tapa na minha raba e o gosto do sapatês Eu quero botadão, soltadão a noite inteira Quero tapa na minha raba e o gosto do sapatês Eu quero botadão A novinha chegou chapada doida pra fazer beijina Sentando em cima de mim fazendo aquela sapateza Pega o trem novinha, o que você vai querer? A novinha chegou chapada doida pra fazer beijina Sentando em cima de mim fazendo aquela sapateza Pega o trem novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó Tchau, papai Eu quero botadão, soltadão a noite inteira Eu quero tapa na minha raba e o gosto do sapatês Eu quero botadão, soltadão a noite inteira Eu quero botadão, soltadão a noite inteira Segura as canetas E aí, meu filho? E aí, meu filho? Mas o calor tá aumentando e tá quase 40 graus E as bichinhas de biquíni na praia passando mal Tá quase 40 graus e as meninas Baixei minha banda, baixei minha banda Atenção meninas, eu vou ensinar pra vocês, viu? As meninas independente, bota a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha na cabeça que eu vou mandar descer Quem não botar a mãozinha na cabeça Vai passar quatro anos sem fazer amor, viu? Bota a mão na cabeça Vai, vai Bota a mão na cabeça Agora desça Desça, desça Desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça É, papai Vai! Ela se garante e vai mostrar como é que faz Ela se garante e vai mostrar Pina bunda e vai Jogando pra trás Pina bunda e vai Jogando pra trás Pina bunda e vai Jogando pra trás E pina bunda e vai Muda a posição e vira de coxa pra mim De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Bota o meu teclado pra jogar Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Agora desça, vai Desça, desça Desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça Bota no bisão Ela se garante e vai mostrar como é que faz Ela se garante Pina bunda e vai Pina bunda e vai Jogando pra trás E pina bunda e vai Jogando pra trás E pina bunda e vai Jogando Muda a posição e vira de coxa pra mim De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Daniel Pedigão Daniel Pedigão Daniel Pedigão Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar O que adiantou nada, você só queria brincar Eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, no beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, no beijo da morena Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar Eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar Eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, no beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, no beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, no beijo da morena Chora, bebê Fugindo o carro Tudo, tudo, cê bem Chora, meu filho Alô, Patrão Andrade, download Sucesso, meu parceiro Matheus Fernandes Chora, papá Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, o coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Botar retrato, se o quarto todo quebra É o que tá tendo Pedra de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Vai que vontade de tacar meu celular na parede Chora Oh, baby Me atende Vai que vontade de tacar meu celular na parede Puxa, bebê Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro do apartamento Ansiedade, o coração desesperado Essa bebida que é por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Corta recados e o quarto todo quebra É o que tá teto Ela se desamou pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Vai, após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Carreta, mano e bó Tem que respeitar, papai Você é bacia ou sensação Tchau Toma aí Vai, tá, suí Vai, tá, pisa Sucesso nosso Mais uma nossa, mais uma nossa Muregaça, ué Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda até o chão E a galera Já avisei de longe Ela vai lançar do botão Sai daí, menina Vai Cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ai, beleza Olha, já avisei de longe Ela vai lançar do botão Atenção, meninas Bora descer no chão Bora descer no chão Eu não tô descendo sim Tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto Sônia e cosme E me andou descendo sim Tô rebolando sim E aí me abrirei até o chão Eu não vou parar Quero a pressão O povo me interraga Tô mostrando tudo bom Eu não vou parar Quero a pressão O povo me interraga Bora dançar, bora dançar Já que a sensação chegou Desca na pegada do papão Olha o piseiro Olha a pressão dos torenóis Bora, minha irmã Bora, minha irmã Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada É aqui na terra o chão E a galera animada A avisei de longe Ela vai lançar do botão Sai daí, menina Deixa de... Bora Cheguei no piseiro A velaína, a Deusão E a galera animada A avisei de longe Ela vai lançar do botão As menina no camarote Bora descendo no chão Bora Eu não vou parar Eu não vou parar Quero a pressão O povo me interraga Mostrando o meu dor Eu não vou parar Quero a pressão Você é vacio, sensação Vivo Lasgarão pegada Bota no piseiro Vai, minha irmã Meu nome de Barreira Vou lá dançar Toma o pé, vem Toma a rua É suí que você ganha Com o tom dos pães Com o rito de cavalo Ela é danada Ela é empina o bombom Que bombom é esse? O bom gigante Ela é danada Ela é empina o bombom Que bombom é esse, bebê? Vai! Empina esse cachorro Vira lata Empina esse cachorro Vira lata Vim, 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 vim Com o rito de cavalo Chama! Vai! Empina esse cachorro Vira lata Empina esse cachorro Vira lata Vim, 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 vim Em regra O chão dos paredões Vai, vai Empina esse cachorro Vai Chega no reserv? Grobinhão Maninho, mordo Tem que respeitar papai Ela é danada Ela é filho do bumbum Que bubum é esse? Bumbum gigante, ela é danada Ela é filho do bumbum Que bubun é esse, bebê? Ela é danada, ela é empino bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada, ela é empino bumbum. Impina esse cachorro e vira lata, impina esse cachorro e vira lata. Vipi nesse cachorro, vi na lata Empina Esse Cachorro Vira Lata Eita, elas são demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Eita, essas meninas são demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada É bandida, tá quebrada Ela se garante na sentada É bandida, tá quebrada Chama as amiguinha pra fazer a posição Chama as amiguinha pra fazer o fim A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Senta, senta, senta no colo do pai Olha o meu solinho que é pra tocar no paredão Eita, elas são demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Eita, essas alvinhas são demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada É bandida, tá quebrada Ela se garante na sentada Ela é bandida, tá quebrada Chama as amiguinha pra fazer a posição Chama as amiguinha pra fazer o fim A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta Vem pra sentar Bem gostosinho Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, já foi, já foi Senteio dos gêmeos, chama da pressa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal